Fubá, farinha de trigo, feijão, óleo, açúcar, arroz e macarrão. Alimentos essenciais para compor uma cesta básica. 600 quilos destes alimentos foram doados para o Grupo Espírita das Samaritanas. Esse montante será revertido em cestas básicas, que vão ser entregues a cerca de 250 famílias assistidas pelo grupo. Veio em uma boa hora, porque agora é o momento de a gente começar a fazer as cestas básicas para a distribuição no Natal. Vai ajudar muito, muito mesmo. E a Samaritana agradece. Osvaldo também colocou a mão na massa e abasteceu o veículo com os alimentos, que agora vão servir de refeição para as 19 crianças assistidas por meio do Lar Filhos da Benção e 15 do Lar Fonte da Vida. Ele conta que os lares sempre precisam de ajuda. E os alimentos arrecadados pelas equipes participantes da Gingaplan vieram em boa hora. A valia é importantíssima, porque nós precisamos de doações. Somente para as crianças que estão lá para ser abençoadas por Deus e já está sendo abençoada pelo povo nessa campanha maravilhosa que fizeram. Não é um favor só da nossa instituição, mas de todas. A Gingaplan edição 2013 reuniu sete equipes. Juntos, os participantes arrecadaram 13 toneladas de alimentos, que vão ser doados a 20 entidades assistenciais da cidade. Agora é o gran finale, né? É onde as entidades assistenciais de postos de causas recebem a sua cota, que é separada aqui pela comissão organizadora, conforme a necessidade de cada uma delas. Foram dois meses de brincadeira de gente grande. Os participantes das sete equipes da Gingaplan 2013 doaram sangue no Hemocentro, participaram de provas culturais e também das provas secretas. Foram quase 60 dias que centenas de pessoas dedicaram tempo, energia e criatividade em prol da solidariedade. Para nós aqui, que organizamos a Gingaplan, ficamos muito satisfeitos em saber que nós estamos realmente ajudando as entidades.